Clone High é uma série animada que retorna após 20 anos de hiato. A série acompanha as aventuras de clones adolescentes de figuras históricas famosas em uma escola cheia de drama, romance e comédia. A série é uma criação de Phil Lord, Christopher Miller e Bill Lawrence, que também foram os criadores da série original. A série conta com um elenco de vozes incrível, incluindo membros do elenco original e algumas novidades. O elenco inclui Will Forte, Nicole Sullivan, Krista Miller, Chris Miller, Phil Lorde, Mitra Joari, Kelvin Hill, Neil Casey, Vixie Martinez e Ayo Edebiri. A nova temporada de Clone High começa com os clones da turma antiga sendo descongelados depois de 20 anos. Eles descobrem que o mundo mudou muito desde 2003 e que terão que se adaptar às novas realidades sociais, culturais e tecnológicas. Além disso, eles terão que lidar com os clones da turma nova, que são mais modernos e descolados. A série explora as diferenças geracionais, os conflitos de identidade e as relações amorosas dos clones com muito humor e inteligência. Clone High é uma série que consegue ser ao mesmo tempo uma paródia e uma homenagem a séries de drama adolescente dos anos 2000, como The O.C. e Dawson's Creek. A série também faz referências a diversos eventos e personalidades da cultura pop atual, como o filme Homem-Aranha, no Aranhaverso, a cantora Billie Eilish e o presidente Joe Biden. A série não tem medo de brincar com os estereótipos e as contradições dos personagens históricos, como Gandhi sendo um festeiro, Cleópatra sendo uma líder de torcida e Jesus Cristo sendo um carpinteiro acidentado. No entanto, a MTV nunca exibiu toda a primeira temporada, provavelmente em parte devido às críticas ao personagem de Gandhi, Michael McDonald, sendo retratado como um festeiro, mas os criadores do programa continuariam fazendo grandes coisas nas duas décadas seguintes. Bill Lawrence criaria Ted Lasso, enquanto Phil Lord e Christopher Miller estariam por trás de alguns dos maiores filmes de comédia e programas de TV dos anos 2000, incluindo The Lego Movie 21 Jump Street Spider-Man Into the Spider-Verse, O Último Homem na Terra e The After Party. Apesar de seu sucesso, Lord e Miller disseram uma vez que toda a sua carreira foi apenas colocar Clone High de volta no ar. Considerando as referências a Clone High ao longo de seu trabalho desde seu cancelamento, isso pode ter sido uma piada, mas também parece tingido de honestidade. Agora, duas décadas depois que a série terminou sem cerimônia na MTV, Clone High finalmente voltou, e sua segunda temporada valeu a pena esperar. Quase imediatamente, é fácil sentir a alegria absoluta de Lawrence, Lord e Miller revisitar este mundo novamente e depois de 20 anos, Clone High é tão pontiagudo, engenhoso e cativante quanto era em 2002. O mundo ao redor dos clones congelados mudou sem que eles soubessem. No episódio de estreia, vamos tentar isso de novo, Ab se vê usando termos e frases que não são mais aceitáveis em 2023, e com seu amigo Gandhi longe de ser visto, ele é ainda mais um párea na escola do que era antes. Enquanto isso, Ab admite que está apaixonado por John, mas ela agora mudou e começou um relacionamento com JFK. O novo casal poderoso é imediatamente abraçado pelos novos clones, enquanto as constantes insinuações de JFK agora são vistas como positivas para o sexo. Clone High também nos apresenta uma nova turma de alunos clones, como a presidente da turma da escola, Frida Kahlo Vixi Martinez, a Ria Tubman, a Edebiri, que se preocupa com a sombra de seu homônimo, Confucius Kelvin Hill, que está mais interessado no aplicativo de vídeo flip-flop em obter curtidas do que em filosofia, e Toffer Bass, Neil Casey, que tenta esconder o fato de ser o clone de Cristóvão Colombo. A administração superior de Scudvoort e o senhor Butlertron também se juntam a Candide Simpson, dublado por Miller, já que Mitra Joari agora interpreta Cleópatra, que está trabalhando na operação secreta clone High Colom Spread Eagle.